Bom, Zé, é o seguinte, tive a minha primeira experiência com casamento neste sábado e usando o flash também, minha primeira experiência. Então, o que que acontece? Tudo me pegou, assim, muito de surpresa, né? Devido à iluminação, que a iluminação foi muito ruim, né? Então, eu só tinha, basicamente, a iluminação do meu flash, porque pelo local ter muito escuro, então eu senti dificuldade em focar. O casamento era onde? Era externo, era no tipo um sítio. Qual é a sua câmera mesmo? Uma 6D. Uma 6D, tá bom. A 6D, ela, eu nunca usei, mas ela é famosa por ter uma dificuldade de foco, de ser lento. Então, o que acontece? Tá bom, é lento, mas não quer dizer que não dá pra fazer. O seu flash é da Canon também? Não, é da Young Nu. E quando você foca, ele lança um infravermelho, uma luzinha vermelha pra ajudar no foco? Ele tem essa função, só que no meu eu não configurei, então não foi. Então, tá bom. Então, aqui tá o problema. Você precisa usar esse infra, porque este infra vai lhe ajudar muito no foco da sua câmera. Muito. O que acontece na Nikon e eu acho que na Canon é a mesma coisa. O foco contínuo, ele não tende a disparar este infra. Então, o que acontece? Se você quer e tem dificuldade de focar, tá com dificuldade de focar e você quer usar este infra, eu recomendo que você use no OnShot. Usando no OnShot, você vai, ao clicar, ele vai gerar a luzinha. E este infra vai te ajudar muito na hora de focar. Fora este infra, fora este infra, o que acontece? Você tem que sempre lembrar de uma coisa que eu sempre ensino. Aonde você vai focar se você tivesse que focar aqui, nesse caderno? Aonde você focaria? Entre o seu dedo e o caderno. Perfeito. Muito bom. Bela estudiosa você. Isso mesmo. Porque se você focar no preto, preto, a sua câmera não vai conseguir encontrar o foco, porque sua câmera não vê colorido, sua câmera vê contraste. E aqui nós temos mais contraste. Porém, nessa forma que eu estou te mostrando, sabe onde eu focaria? Aqui. Por quê? Porque entre branco e preto é o maior contraste. Aqui tem ainda mais contraste do que no meu dedo. O que você falou está completamente certo. Eu já dei esse exemplo várias vezes e eu sei que você sabe isso. Mas este caderno é um pouco mais brilhante do que o meu caderno vermelho. E aqui, por ser mais brilhante, olha como ele gera este brilho. Se ele gera este brilho, ele está gerando muito contraste. E isso é o legal de fotografar à noite. À noite, a gente tem uma dificuldade de focar um pouco mais pela escuridão. Porém, ao mesmo tempo que existe a escuridão, existem os contrastes grandes à noite. Que existem os brilhos. Então, porque existem algumas luzes ligadas, então existe um brilho. Então, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, resolver essa parada do teu flash para usar o infra. Número dois, sempre buscar os contrastes. Sempre buscar os contrastes. Porque esses dois elementos juntos vão te ajudar muito no foco. Número três. Se você tiver... Qual lente você está fotografando? 50mm. 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 Perfeito. O que acontece? Quanto mais fechado for a lente, mais difícil vai ser de fazer o foco. Isso é natural. Então, você está usando uma 50mm. Beleza, não tem nada de errado com ela. Mas entenda que, se você usar uma 35mm, ou uma 24mm, ou uma 40mm, você vai ter um foco um pouco mais fácil também. Agora, o que você pode fazer é pedir para as pessoas eventualmente lá tomarem cuidado com a luz nos eventos. Eu sei que eu já fotografiei casamentos de milhões. O que é milhões? De investimento alto mesmo. E a luz estava ruim. Já fiz casamentos de pequenos, que a luz estava ruim. Já fiz casamentos pequenos, que a luz estava muito boa também. Ou seja, iluminação é uma coisa que as pessoas não dominam muito. Por quê? Porque não é simples. Se nem nós, fotógrafos, dominamos a iluminação direito, quem der é a decoradora, quem der é o DJ, quem der é... Esses caras não entendem muito de iluminação. Assim, não todos. Eu estou generalizando, mas a boa parte deles não entendem. Então, às vezes, a gente tem que colaborar. Ou seja, sugerir. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com pessoas, com DJs, com decoradoras, com pessoas que hoje entendem muito de luz. Por quê? Com o passar dos trabalhos que a gente fez junto, com o passar do tempo, eu fui ensinando eles, ajudando eles. Por exemplo, eu lembro de um DJ, amigo meu, que começou trabalhando. A gente trabalhou muito junto no começo. Ele meio que estava começando junto comigo e tal. E ele tinha uma mania de iluminar as coisas de baixo. Então, por exemplo, o casamento era externo. E ele colocava lá no altar aquelas luzes de jardim de baixo para cima para iluminar os noivos e os celebrantes. E aí o que acontece? Você faz a luz de baixo, o que acontece? É aquela luz do demônio, do inferno. Clarei embaixo, clarei a papada, clarei o nariz. A sombra vai para dentro do nariz. Se a luz vem um pouquinho de lado, o ombro gera sombra para o teu rosto. Fica um inferno. Vira um inferno. Então, o que acontece? Só que essas pessoas, elas não estão vendo esses detalhes das sombras. Porque elas não estão sendo pagas para isso. Ela olha geral e diz, nossa, está tudo iluminado, está muito bonito. Até que eu consegui ensinando para ele a importância de você iluminar de cima para baixo a sua luz. Então, tem uma árvore próxima, fixa nessa árvore. E aí, ao invés de iluminar de baixo para cima, você pelo menos coloca a luz principal de cima para baixo. E, eventualmente, luzes secundárias podem ser de baixo para cima. Sabe? Luzes mais fraquinhas de preenchimento. Mas as luzes principais têm que ser de cima para baixo. Você pode ver num show. Se você for ver um show na televisão, que agora não está rolando de show, mas você vai ver que as luzes principais, elas são de cima. Existe luz de baixo também. Mas elas são de preenchimento. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, Jana? Talvez, nesse teu primeiro casamento, você não teve isso. Era super simples. Está tudo bem. Alguns casamentos vão ter. Outros eventos não vão ter. Mas, quando tiver, você tem que ter essa clareza e, com muita educação, você sugerir isso para a pessoa e mostrar o porquê você está sugerindo aquilo. Então, por exemplo, eu ia lá e explicava, ó, vamos tentar subir essa luz. Porque, olha só que sombra horrível. Eu mandava a Diana ir lá. Vai lá, Diana. Vai lá no lugar dos dois. Agora, dá uma olhada nessa sombra. Mas é no sentido de ajudar as pessoas também. Então, assim, quanto ao foco, é isso. Quanto mais luz você tiver, mais fácil vai ser de focar. Mas, também, você sabe que não dá para levar um... Não dá para clarear um casamento que nem a galera clareia um jogo de futebol. Levar aquele monte de tocha, aquele monte... A gente tem que respeitar o ambiente deles, né? Tem que respeitar. Então, é isso. O negócio é você sacar como você pode tornar a sua câmera mais esperta. E, de forma resumida agora, use o infravermelho do flash. Ele vai te ajudar muito, Zan. De verdade. E, de forma resumida agora, você sabe que não vai ser de foco. E, de forma resumida agora, você sabe que não vai ser de foco. E, de forma resumida agora, você sabe que não vai ser de foco. Obrigado.